Professor Varram, muito obrigado pela sua presença. Estou passando, então, a palavra. Muito obrigado, Marcos. Professor Marcos, eu quero inicialmente cumprimentar todas e a todos, parabenizar a Antifes pela iniciativa e agradecer esse convite, porque eu quero inicialmente desmistificar que temos, vamos dizer, gestões diferenciadas, mas são as universidades públicas de pesquisa, estamos no mesmo grupo. E acho que ficou muito claro, com a apresentação do professor Evaldo, a gravidade da situação que o nosso país está vivendo na área de ciência e tecnologia, e de educação em geral. Acho que isso ficou bem patente. Nós estamos falando de atividades que não vão ter continuidade, mesmo sabendo que as bolsas vigentes não vão ser descontinuadas, mas nós estamos, todo o projeto, todo o programa de gestão de ciência e tecnologia do nosso país está sendo prejudicado. Então, esse é um fato muito importante. Eu quero deixar claro também que, apesar de ser uma universidade estadual, quer dizer, mantida pelos contribuintes do Estado, o professor Odir deixou bem claro a importância das agências federais para o nosso sistema de pesquisa e desenvolvimento do país. Isso não é diferente em outros países. Sempre os órgãos centrais são fundamentais. Acho que as pessoas não entendem que não existe pesquisa no país sem o comprometimento dos seus governos. Isto vale para um país pequeno como Israel, vale para um país grande como Estados Unidos, onde, inclusive, nas universidades geridas de uma maneira privada, o grosso dos recursos de pesquisa são públicos. São recursos públicos, principalmente do governo central norte-americano. Às vezes, eles esquecem que essas universidades ditas privadas dos Estados Unidos têm anos que recebem 70%, 80% dos recursos do governo federal norte-americano. E nós estamos num momento que a gente está sendo reconhecido pela sociedade e nós temos que mostrar para a sociedade que a resposta pujante que as universidades públicas brasileiras deram para aliviar, minimizar um pouquinho essa tragédia que foi a pandemia no nosso país, foi porque nós tínhamos grupos de pesquisa atuando, não naquele instante, mas que vem de uma história longa. É impossível alguém conseguir sequenciar o genoma em 24 horas se não tiver a experiência de quase 20 anos que esse grupo tinha no Instituto de Medicina Tropical nosso. Ou então, perceber que esse vírus pode gerar tromboses fatais se não tivéssemos um grupo que estuda, faz autópsia há mais de 20 anos. Aliás, é o grupo que faz mais autópsia em todo o mundo. Por isso que nós temos esse expertise para poder perceber e graças a isso conseguirmos, desde os meados do ano passado, um novo tratamento para as vítimas desse vírus. Ou mesmo o ventilador, a área mecânica do ventilador, trabalhava com o apoio a equipamentos médicos há mais de 10 anos, o pessoal de controle há mais de 20 anos. Então, são grupos que existem e, quando são solicitados, podem dar a resposta. Portanto, pesquisa não é fabricar uma caneta em que você coloca a máquina e fabrica. Pesquisa tem uma história por trás disso. Mesmo nos países ditos muito ricos, você não consegue montar uma equipe de pesquisa e começar a trabalhar no dia seguinte. Ou você tem que investir nessa formação. O que as universidades estaduais paulistas estão fazendo, meus amigos, é tentarmos ser mais proativos. É tentarmos nos mostrar para a sociedade. É tentar fazer com que a sociedade entenda bem o nosso papel. Nós somos... Mostrar que somos parte da solução dos seus problemas. Essa tentativa proativa é difícil. Então, eu vou querer mostrar o que as três universidades paulistas estão trabalhando muito forte e tentar ver, tentar dizer que nós estamos mais preocupados com o passar, mas tentando entender o futuro para que a sociedade venha nos apoiar. Quer dizer, toda essa preocupação que a Flávia levantou, a questão da valorização da carreira científica, a sociedade entendendo isto, os nossos políticos vão apoiar. Mas se os nossos políticos perceberem que a sociedade não está dando nenhuma importância à pesquisa e desenvolvimento do nosso país, os nossos políticos não vão ser estimulados a nos apoiar. Isso demanda tempo. Eu tenho que sentar com um deputado, seja federal ou estadual, que vem com guarda-costa porque acha que eu sou um terrível comunista que vou querer, sei lá, atacá-lo dentro do gabinete do reitor, ou deputados que vêm com trupe para fazer barulho porque achando que com isso vai sensibilizar. São coisas bastante desgastantes, mas são necessárias. São necessárias para nós mostrarmos o que nós somos. Na hora que pegam, e acho que esses dados, de novo, o Odir foi muito feliz, na hora que pegam os valores, as pessoas acham que é um gasto excessivo com as universidades de pesquisa. Não entendendo, às vezes fazem comparações erradas, nos comparam. Eu fiquei extremamente irritado quando, no ano passado, um dos deputados comparou a nossa co-irmã, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, dizendo que ela era mais cara que uma universidade do exterior. Quando as nossas universidades conseguem fazer essas atividades com um custo muito menor que as nossas co-irmãs do exterior. É isso que nós temos que mostrar. O que nós fazemos não é apenas ensinar os alunos de graduação. O que nós fazemos é uma formação de profissionais, tanto na graduação como na pós-graduação, num ambiente de desenvolvimento e de conhecimento. Então, nós estamos formando profissionais competentes e competitivos para fazer o nosso país se desenvolver. Lamentavelmente, e, de novo, a Flávia, o Odir, acho que a própria Valdo levantou, de novo, nós formamos esses excelentes profissionais que, infelizmente, o nosso país não absorve. E nós formamos poucos profissionais. Isso que me deixa mais angustiado. Nós formamos, em nível superior, formamos menos profissionais do que nos nossos países vizinhos. O número de doutores para cada 100 mil habitantes, como foi mostrado pelo Odir, é baixíssimo, muito baixo, se nós queremos ser um país desenvolvido. E, infelizmente, como estamos numa fase de negacionismo, de não entender que apenas com ciência e com conhecimento vamos conseguir melhorar a qualidade de vida da população, nós estamos enfrentando problemas de cortes. E, mesmo quando não é corte, é o pessoal desconfiando do que nós estamos fazendo. Aqui no Estado de São Paulo, as universidades estaduais estão, felizmente, autônomas financeiramente. Nós recebemos uma porcentagem do ICMS do Estado. Mas, dois anos atrás, enfrentamos uma CPI que o pessoal nem sabia por que tinha montado, mas porque achavam que as universidades eram muito caras. Então, somos muito improdutivos. É por isso que estamos nessa trajetória de tentar explicar para os políticos, para a sociedade. É muito importante a sociedade organizada entender a importância do conhecimento, do desenvolvimento do conhecimento, inclusive, por setores produtivos também. na hora que o industrial percebe que ele não compra jamais uma patente do exterior, ele compra apenas uma versão ultrapassada e que ele precisa investir no desenvolvimento do conhecimento dentro do seu próprio país, dentro da sua própria empresa, isso tudo é um trabalho que tem que ser feito diuturamente. Então, meus amigos, a situação é preocupante e a apresentação do Evaldo para talvez quem não tivesse acompanhado as condições recentes é extremamente preocupante. O desprestígio que a Flávia levantou da carreira científica dos nossos alunos de pós-graduação, achando que isso é um grupo que não faz nada, esquecendo que aluno de pós-graduação é o combustível da pesquisa, isso tudo nós conseguiremos superar conseguindo nos apresentar melhor para a sociedade. Para finalizar, o que aí, nesse caso, particularmente que a USP está tentando fazer, é também a traduzir as pesquisas em propostas de políticas públicas, oferecendo aos políticos, oferecendo às organizações sociais, oferecendo à sociedade organizada. quer dizer, não se restringindo ou não se preocupando apenas em publicar patentes ou artigos, mas também dar um passo a mais, tentar transformar esse conhecimento desenvolvido numa proposta de uma política pública, seja na área de engenharia, energia, seja na parte soft, relacionada à questão de combate à pobreza, combate à fome. Então, nessa ideia de se mostrar como uma solução dos problemas da sociedade, como um veterinário setor para melhorar a qualidade de vida, nós achamos que também temos que chegar com uma proposta concreta de política pública. E, com isso, já temos algumas experiências positivas no exterior, a sociedade nos apoiando, acho que nós conseguimos modificar essa visão política política e descompromisso com a ciência e tecnologia, a não respeito à instituição, universidade, e ao desrespeito aos que participam dessa instituição, inclusive os nossos alunos de pós-graduação. Muito obrigado pela oportunidade e vamos dizer, professor Marcos, vamos, não vai ser fácil, mas eu acho que temos que aproveitar essa vitrine que a pandemia nos deu para tentar ocupar esse espaço e tentar nos colocar na sociedade como um partícipe forte. Obrigado. para desrespeito para